Tudo é número, a evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo, a unidade é a lei de Deus. Num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olá turminha, tudo bem? Hoje nós vamos dar juntos as relações fundamentais na trigonometria. Relações entre quem e quem? Entre João e Maria? Não! Entre seno e cosseno, tangente e cotangente, secante e cosecante e assim por diante. Vamos começar relembrando o teorema de Pitágoras. Quem é Pitágoras? Você se lembra quem é Pitágoras? Ele fez o teorema de Pitágoras, que é conhecido como sendo a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então podemos relembrar no desenho do triângulo retângulo. Então construindo três quadrados sobre os lados do triângulo retângulo, vamos obter essa maravilhosa figura. Onde o quadrado de baixo vai ter lado A, o quadrado da direita lado B e o quadrado da esquerda com lado C. Se eu somar as áreas de B ao quadrado com C ao quadrado, eu vou obter a área de A ao quadrado. Esse é o enunciado do teorema de Pitágoras. Podemos pegar três exemplos, ou quatro exemplos, ou quantos exemplos você quiser, utilizando que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Então podemos pegar, por exemplo, o 3, 4 e 5. 5 como sendo a hipotenusa e vai ficar 5 ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Podemos multiplicar os lados por 2 e ficarmos com 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Podemos também pegar 13 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Agora vamos entrar no ciclo trigonométrico para podermos chegar na primeira relação fundamental da trigonometria. Primeira relação quer dizer tem mais? Sim, tem muitas relações. Vamos chegar na primeira e a mais importante das relações da trigonometria. Então no ciclo trigonométrico vamos pegar o seguinte. Seno de alfa igual a quem? A vertical sobre o raio. Ou seja, eu vou pegar o seno de alfa, vou chamar a vertical de y e o raio de r. De tal forma que eu vou ter o y igual a quem? Y vai ser igual a o raio r vezes seno de alfa. Como nós sabemos, o raio vai ser equivalente a 1. Eu vou fazer o raio ser igual a 1 para facilitar a nossa vida. Desta forma, o y vai ser igual a seno de alfa. Se você quiser trabalhar com qualquer tipo de raio, pode manter o raio como sendo o rão. Tudo bem? Então nesse caso eu preferi trabalhar com r para mostrar para vocês que qualquer que seja o círculo vai valer a nossa relação fundamental. Então vou continuar com y igual a rão vezes seno de alfa. Então dessa forma nós vamos ter y igual a rão vezes seno de alfa. Eu posso também calcular cosseno de alfa, cateto adjacente de alfa, sobre a hipotenusa R. Ou seja, o x vai ser igual a rão vezes cosseno de alfa. Então vamos verificar que o x vai ficar rão vezes cosseno de alfa. No triângulo retângulo eu tenho horizontal x, vertical y, hipotenusa R. Posso aplicar quem? Quem que eu posso aplicar? Teorema de Pitágoras. Isso aí, parabéns. Então aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo no círculo, qualquer que seja esse círculo, eu vou obter quem? Eu vou obter x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Vamos substituir então os valores de x em função de cosseno e de y em função de seno. Como fica então essa relação? De que forma vai ficar substituída? Então no lugar do x entra quem? Entra o raio vezes cosseno de alfa. Então vou pegar e colocar ao quadrado. E no lugar do y vai ficar quem? O raio vezes seno ao quadrado. Elevando ao quadrado os dois lados, eu vou ter o raio ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de alfa mais o raio ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa igual ao raio ao quadrado. E agora o que eu vou fazer? Divido todo mundo pelo tamanho do raio ao quadrado. Quem vai ficar quando eu divido por r ao quadrado? Vai ficar a relação fundamental, a mais importante das relações na trigonometria. Então como vai ficar? Vai ficar seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. E isso vai servir para qualquer circunferência, para qualquer ângulo. Não importa o ângulo que você tem que saber sempre. que seno ao quadrado de qualquer ângulo mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo igual a 1. A esta relação vamos chamar de relação fundamental da trigonometria. Então vamos agora aplicar essa relação fundamental para vocês terem certeza que funciona com qualquer tipo de ângulo. Olha só, vimos na teoria que é super certo, então não tem por que ver na prática. Mesmo assim, vamos ver a aplicação para você ter a certeza absoluta que vai valer para sempre. Vamos pegar, por exemplo, a tabela seguinte, olha só. Cara, que complicado. Está querendo dar um nó na minha cabeça? É uma tabela monstra com muitos ângulos. Porém eu posso muito bem sintetizar isso colocando seno de zero mais cosseno de zero. Só que eu tenho que elevar ao quadrado. Seno de zero vai dar quanto, turminha? Vai dar zero. E cosseno de zero dá quanto? 1. Eleva ao quadrado os dois do somo? Vai dar 1. Você pode fazer a mesma coisa para qualquer um desses três ângulos. 30, 45 ou 60. Então se você pegar, por exemplo, a última coluna que é 60 graus, você vai ter seno de 60 graus igual a raiz 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus é igual a meio. Seno ao quadrado de 60 graus é igual a 3 quartos. E cosseno ao quadrado de 60 graus é 1 quarto. 3 quartos mais 1 quarto dá quanto? Um apartamento. Uau! Como assim? 4 quartos. Fantástico! Que é 1. Então seno ao quadrado de 60 mais cosseno ao quadrado de 60 dá quanto? Dá 1 também. Eu posso pegar, nesse caso, outros exemplos. Vamos chutar, por exemplo, o ângulo de 1000 graus. Não importa o tamanho. Seno ao quadrado de 1000 graus mais cosseno ao quadrado de 1000 graus vai dar 1. E se eu pegar seno ao quadrado de 5 pi mais cosseno ao quadrado de 5 pi, também vai dar 1. Cosseno ao quadrado de 5 pi mais seno ao quadrado de 5 pi, também vai dar 1. Se eu pegar 72 pi, se eu pegar 2004 graus, não importa o tamanho do ângulo que você pegue. Sempre seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado daquele ângulo vai ser igual a 1. Então, esta é a relação fundamental da trigonometria mais importante de todas. Se eu pegar agora esta relação, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 e dividir por seno ao quadrado de alfa, o que eu vou obter? Dividindo seno ao quadrado por seno ao quadrado, eu vou obter 1. Mais cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, eu vou obter cotangente ao quadrado igual a 1 sobre seno ao quadrado. 1 sobre seno ao quadrado, quanto que é? É cosecante ao quadrado. Então, eu vou ter a segunda maravilhosa relação fundamental. Quem que então vai ser esta segunda maravilhosa relação fundamental? Vai ser esta aqui, que 1 mais cotangente ao quadrado de alfa igual a cosecante ao quadrado de alfa. Então, 1 mais cotangente ao quadrado de alfa igual a cosecante ao quadrado de alfa. Esta é a segunda maravilhosa relação fundamental da trigonometria. Volto para a primeira. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, o mesmo ângulo igual a 1 e divido agora por cosseno ao quadrado de alfa. Então, se eu dividir seno ao quadrado de alfa por cosseno ao quadrado de alfa, dá quanto? Dá tangente ao quadrado de alfa. Fantástico! Cosseno ao quadrado de alfa dividido por cosseno ao quadrado de alfa, dá 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa, dá quanto? Dá secante ao quadrado de alfa. Desta forma, eu vou chegar na terceira maravilhosa relação fundamental. Tangente ao quadrado de alfa mais 1 igual a secante ao quadrado de alfa. Então, precisamos relembrar sempre que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, turminha, agora vamos para uma enquete para ouvir o que os estudantes acham sobre essa matéria. Trigonometria é o assunto. Você gosta dessa matéria? Não, é muito complicado. É? O que você acha complicado? Ah, muita forma, muitos algarismos, outra coisa. Cálculo? É, complicado. Não gosta muito? Não. O que o professor poderia fazer, na tua opinião, para melhorar essa aula, para tornar a aula mais atraente? Ah, não sei. É difícil. O assunto é trigonometria, junta aqui. Gosta? É didático, né? Mas não gosta, não. Você gosta de matemática? Adoro, lógico. Vai bem na trigonometria? Sim, vou bem. E você também? Manda bem? Manda, mas eu não gosto muito, não. Por quê? Porque é uma coisa que eu não vou usar para a minha vida. Eu gosto de aprender coisas que eu vou usar algum dia, sabendo que é importante para mim. Mas trigonometria não muda em nada. Mas eu vou bem, eu gosto. E você acha que a aula poderia ser melhor? O que o professor poderia fazer para tornar a aula mais atraente, mais divertida? Talvez ele podia colocar mais o cotidiano, né? Na trigonometria, tipo, falando o que a gente pode usar e como a gente pode viver trigonometria. Não uma coisa só apostila e tal, que a gente não sabe o que está vendo. Mostrar coisas do dia a dia, mostrar como a gente se aplica a isso, né? Seria um jeito de melhorar. Agora vamos ver outras relações que envolvem seno, cosseno e tangente, que vamos chamá-las de os recíprocos, ou a relação dos inversos. Ou seja, vamos pegar o triângulo retângulo ABC, da forma que vocês estão vendo, com catetos B e C e hipotrenosa A. Vamos pegar o ângulo alfa entre o lado BC e o lado CA. E vamos pegar o ângulo beta entre o lado BC e o lado BA. Estes inversos e estes recíprocos vão receber os seguintes nomes. Para o inverso de seno, eu vou chamar de cosecante. Para o inverso de cosseno, eu vou chamar de secante. E para o inverso de tangente, eu vou chamar de cotangente. Antes de saber quais são os valores de secante, cosecante e tangente, vamos lembrar que os nomes seno, cosseno, tangente, secante, cosecante e cotangente foram dados na matemática pelo Euler em 1760. Não pelo Ptolomeu ou pelos físicos e matemáticos antes dele. Ou seja, tudo que estamos vendo ou que vamos ver agora são razões entre lados. Não tem unidade e também não tinha nome. O nome foi batizado somente para facilitar a nossa vida. Então a intenção dos nomes é facilitar a nossa vida. Voltando para o triângulo retângulo, vamos pegar o seguinte. Seno do ângulo alfa, quem que é? Cateto oposto a alfa, que é o Czinho, sobre a hipotenusa, que é o Azinho. Ótimo. Inverte seno de alfa, como é que fica? Fica 1 sobre seno de alfa igual a Azinho sobre C. A este nome, vamos batizar agora um outro nome. Cosseno de alfa. Então daqui em diante, quando você fizer a inversão 1 sobre seno de alfa, então você faz o seguinte. Chama isso de cosecante de alfa. Tudo bem? Se eu pegar agora, cosseno de alfa, é o cateto adjacente a alfa, que é Bzinho, sobre a hipotenusa, que é A. Desta forma, se eu inverter, eu vou ficar com 1 sobre cosseno de alfa, que é A sobre Bzinho. A esta inversão, vamos chamar de o inverso de cosseno de alfa, ou secante de alfa. Então secante de alfa é igual a 1 sobre cosseno de alfa, que é igual a Azinho sobre Bzinho. Agora vamos inverter a tangente. Olho no triângulo retângulo, vejo tangente de alfa igual a cateto oposto Czinho sobre cateto adjacente Bzinho. Então tangente de alfa é igual a C sobre B. Se eu inverto a tangente de alfa, eu vou ficar com Bzinho sobre Czinho. Desta forma, eu vou chamar 1 sobre tangente de alfa, que é igual a Bzinho sobre Czinho, de que é cotangente de alfa. Tudo bem? Uma dica bem básica, bem interessante, para você decorar quem é inverso de quem. Adiciona a cor na frente do nome. Se ouvir bem, mantém. Se ouvir mal, tira. Por exemplo, tangente de alfa. Adiciona a cor na frente, fica cotangente. Então 1 sobre tangente, fica cotangente. Cosseno de alfa. Adiciona a cor na frente. Feio, não é? Então tira fora. Fica quem? Secante de alfa. Então secante de alfa é 1 sobre cosseno de alfa. Agora pega o seno de alfa, adiciona na frente, fica cosseno. Já tem o cosseno, então vai ficar cosecante. Desta forma, cosecante de alfa é 1 sobre seno de alfa. Agora vamos verificar estas seis relações num gráfico maravilhoso. Neste gráfico, podemos observar o centro do círculo como sendo o O. E podemos também ver o eixo horizontal como sendo o eixo dos cossenos. E na vertical, como sendo o eixo dos senos, passando pelo centro O. Vamos observar direitinho que temos mais dois eixos. O eixo tangente no ponto G, que é o eixo horizontal também. Só que eu vou chamar de eixo das cotangentes. E já vamos verificar por quê. E o eixo vertical, passando pelo centro O, de seno. Porém, o eixo vertical, passando pelo ponto B, tangente ao círculo, vamos chamar de tangente. Vamos agora relacionar estes valores. E observarmos no gráfico onde se encontra seno, cosseno, tangente, secante, cosecante e cotangente do ângulo alfa. Para facilitar, vamos estabelecer o tamanho do raio igual a um. Ou seja, OB, OE e OG vão ser igual a um. Tudo bem? Vamos primeiramente achar a posição do cosseno do ângulo alfa. Vamos estabelecer o ângulo alfa como sendo o ângulo entre o segmento BO e EO. Desta forma, eu vou pegar o triângulo OAE. O triângulo OAE tem o ângulo alfa e tem o cateto adjacente alfa, que é OA, e o cateto de frente a 90 graus, que é igual a OE, ou seja, a hipotenusa OE. Assim, cosseno de alfa vai ser cateto adjacente OA sobre hipotenusa OE. Como OE vale 1, então OAE vai ser exatamente a medida de cosseno de alfa. Conclusão, basta projetar do ponto E na horizontal que eu vou observar o tamanho do cosseno de alfa. Agora vamos pegar o triângulo OAE para estabelecer onde se encontra seno do ângulo alfa. Seno do ângulo alfa é igual a E sobre OE, que vale 1. Então, AE é exatamente a medida do seno de alfa. No retângulo OAEI, eu tenho EA igual a OI. Portanto, basta pegar o E, projetar na vertical, passando pelo centro, que eu vou observar a medida do seno de alfa. Veja que o AE é exatamente igual a OI. Vamos agora observar onde se encontra a tangente do ângulo alfa. Então, vou ampliar um pouco o nosso triângulo e chegar num triângulo também retângulo OBD, onde OB é o raio e vale 1. Desta forma, no triângulo OBD, tangente de alfa é igual a cateto oposto a alfa, que é BD, sobre cateto adjacente, que é OB, que vale 1. Ou seja, conclusão, BD é o tamanho da tangente de alfa. Então, eu tenho BD é a tangente de alfa. Agora, vamos pegar o seguinte. O eixo cosseno e o eixo paralelo a ele, passando pelo ponto G. Eu tenho o ângulo alfa BOF igual ao ângulo alfa GFO, porque eles são dois ângulos alternos internos. Na geometria plana, você viu alternos internos. Se você tem duas retas paralelas, se tem uma terceira transversal as duas, os dois ângulos internos alternos são iguais. Como você já viu isso, vamos usar, que você já conhece, essa ideia, e verificar no triângulo OGF a tangente do ângulo alfa, que é igual a GF sobre OG, mas OG é 1, é o raio. Então, GF é 1 sobre tangente de alfa. Como nós já chamamos, tangente de alfa, o inverso dela é 1 sobre tangente de alfa. E vamos apelidar de cotangente de alfa. Então, GF passa a ser cotangente de alfa. E para acharmos secante de alfa, vamos pegar o triângulo OCE, onde passo CH perpendicular a OF no ponto E, ou seja, HC é tangente ao círculo no ponto E. No triângulo retângulo OEC, eu tenho cosseno de alfa igual a cateto adjacente OE sobre nova hipotenusa, que é OC. Portanto, eu vou ter OC igual 1 sobre cosseno de alfa, e daí vai ser batizado, a partir de agora, dissecante de alfa. Para finalizarmos o encontro das relações no círculo, vamos verificar este triângulo retângulo, formado pelos pontos O, E e H. Eu pego o ângulo alfa e acho seno de alfa, que é igual a OE sobre OH. OH, OE é 1, então OH é 1 sobre seno de alfa, ou seja, OH é cosecante de alfa. Vamos fazer uma revisão bem rápida, para a gente nunca mais esquecer como determinarmos as seis relações fundamentais. Olha só. Coloque o ângulo alfa. A partir do ponto O, trace cortando o círculo. Trace a vertical e trace a horizontal passando pelos pontos de tangência. Quando ele corta o círculo, projete no eixo X. Essa medida sempre vai ser chamada cosseno do ângulo alfa. Projetando no eixo Y, eu vou ter o que nós chamamos de seno de alfa. O encontro dela com a reta horizontal vai ser chamado de cotangente do ângulo alfa. E o encontro dela com a reta vertical vai ser chamada de tangente de alfa. No ponto E, traçando uma reta tangente, eu vou encontrar dois pontos. Na horizontal, o inverso de cosseno é secante. E na vertical, o inverso de seno é cosecante. Agora vamos pensar nos valores máximos e mínimos que estas seis relações podem determinar. Qual é o valor máximo que o cosseno vai ter? Qual é o valor máximo que o seno vai ter? Qual é o valor mínimo que cada uma delas vai ter? Inicialmente, vamos pegar o cosseno e olhar no círculo. Então, como observamos no gráfico, o cosseno está na horizontal, vai ter o valor máximo de 1 e vai ter o valor mínimo de menos 1. Vamos ler a inequação juntos para termos certeza do que estamos escrevendo e lendo. Assim, eu vou ter o valor mínimo de cosseno como sendo menos 1 e o valor máximo sendo 1. Como leio essa inequação? Menos 1 é menor ou igual a cosseno de x, que é menor ou igual a 1. Esse é o valor máximo e esse é o valor mínimo. Vamos agora para o seno. O valor máximo de seno e o valor mínimo de seno. Observamos no gráfico novamente, verificamos que o seno se encontra na vertical e o valor máximo dele é 1 e o valor mínimo dele é menos 1. Ou seja, se alguma vez alguém perguntar para você qual é o ângulo x cujo seno é 1 e meio, você vai falar que não existe esse ângulo x porque simplesmente seno de x não pode ser maior que 1. Tudo bem? Vamos então agora ler a inequação que vai relacionar o valor máximo e o valor mínimo de seno de x. Lendo juntos, menos 1 é menor ou igual a seno de x, que é menor ou igual a 1. Ou seja, o seno de x vai estar entre 1 e menos 1. Se eu estudar agora tangente de x, eu vou observar que não existe valor máximo nem valor mínimo dela, porque simplesmente ela vai para o infinito e ela desce até o menos infinito. Tangente de x ou alfa ou beta, não importa o ângulo, vai ser o número real sempre. Só que o alfa não pode ser 90 graus, nem os parentes de 90 graus. Ou seja, o alfa é diferente de 90 graus mais K vezes 180. Ou seja, 90 mais 180, 90 mais 360, 90 menos 180, 90 menos 360 e assim por diante. Posso transformar os 180 graus para pi e 90 graus para pi sobre 2 e dizer que alfa tem que ser diferente de pi sobre 2 mais Kpi. Então, se alguém perguntar para você qual é o valor máximo de tangente, você fala que tende para infinito. E qual é o valor mínimo para tangente, você fala que tende para o menos infinito. Agora, turminha, vamos verificar cotangente de alfa. Quem que é cotangente de alfa? É 1 sobre tangente de alfa. É cateto adjacente sobre cateto oposto. Ou seja, cosseno de alfa sobre seno de alfa. Seno de alfa não pode ser zero, senão cotangente não vai existir. Dessa forma, o alfa não pode ser zero graus, não pode ser 180 graus, não pode ser 360 graus. Ou seja, vou dizer que alfa tem que ser diferente de K vezes 180 graus. Se eu transformar para radianos, alfa não pode ser zero, nem pi, nem 2pi, nem 3pi, nem 4pi. Ou seja, alfa tem que ser diferente de 4 vezes pi. Onde esse K é um número qualquer, número inteiro. Olha só, vem comigo agora para estudar o que acontece com o valor máximo e mínimo da função secante. A secante de alfa, no máximo ela vai alcançar menos 1 lá embaixo. Então, vou dizer que ela é menor ou igual a menos 1. E ela vai alcançar o valor 1 lá em cima. Então, digo que o valor mínimo que ela vai alcançar lá em cima é maior ou igual a 1. Dessa forma, eu tenho que secante de alfa é maior ou igual a 1, ou secante de alfa é menor ou igual a menos 1. Vamos verificar juntos agora, cosecante de alfa, que é 1 sobre seno de alfa. Cosecante de alfa, mesma coisa com secante de alfa, por causa do seno e do cosseno. Já que o seno assume valores entre menos 1 e 1, então cosecante vai assumir valores ou maiores ou iguais a 1, ou menores ou iguais a menos 1. Ou seja, cosecante de alfa é maior ou igual a 1, ou cosecante de alfa é menor ou igual a menos 1. Vamos fazer agora um exercício onde eu vou entregar para vocês um dado, que é seno de x igual a 1 terço. Eu já vou conhecer esse valor e eu pergunto a você se você sabe achar cosseno, tangente, cotangente, secante e cosecante desse ângulo x. Vamos estabelecer para facilitar os cálculos que este x é o ângulo do primeiro quadrante. Então, vou começar. Seno de x igual a 1 terço, sendo do primeiro quadrante, o inverso de seno de x é cosecante de x. Ou seja, cosecante de x igual a 3. Muito fácil para achar cosecante de x. Agora, vamos fazer o cálculo para acharmos cosseno de x. Para isso, eu vou recorrer para a nossa relação maravilhosa da trigonometria, ou relação fundamental da trigonometria. Onde seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu vou substituir, no lugar de seno de x, 1 terço e elevar ao quadrado. Eu vou ter, então, 1 terço ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isolo o cosseno ao quadrado de x e vou ficar com cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 1 nono. Tiro o MMC e vou encontrar que cosseno ao quadrado de x igual a 8 nonos. Vamos extrair a raiz quadrada de 8 nonos e vamos obter, então, a raiz quadrada de 8 sobre a raiz quadrada de 9. Lembrando que vai o sinal de mais ou menos, porque eu estou tirando ao quadrado. Raiz dela, ou seja, cosseno de x vai ficar mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3. Só que tem que lembrar que o x é o ângulo do primeiro quadrante e no primeiro quadrante, cosseno é positivo. Então, cosseno de x só vai ser aceito no primeiro quadrante positivo. Ou seja, o cosseno de x vai ser mais 2 raiz de 2 sobre 3. Se o cosseno de x é 2 raiz de 2 sobre 3, vamos encontrar juntos agora o inverso de quem? De cosseno. Já encontramos o inverso de seno. Agora está na hora de encontrarmos o inverso de cosseno. Cosseno de x já calculamos e deu 2 raiz de 2 sobre 3. Se eu inverter, vai ficar 3 sobre 2 raiz de 2. Vamos racionalizar o denominador multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, eu vou obter secante de x como sendo 3 raiz de 2 sobre 4. Eu já obtive, então, cosecante, cosseno e secante. Falta obter quem? Falta obter tangente do ângulo x e cotangente do ângulo x. A tangente é seno sobre cosseno. Eu já sei que seno é 1 terço e que cosseno é quanto? 2 raiz de 2 sobre 3. Se eu dividir seno sobre cosseno, eu vou obter quem? Eu vou obter o valor da tangente, que vai ser igual a raiz de 2 sobre 4. Então, eu vou achar agora a cotangente de x. Se a tangente é raiz de 2 sobre 4, a cotangente é o inverso, é 4 sobre raiz de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu também vou racionalizar o denominador. Ou seja, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Assim, eu vou ter cotangente de x igual a 2 vezes raiz de 2. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos só relembrar os sinais de cosseno, seno, tangente e cotangente nos eixos. Vamos começar por cosseno. Eu tenho o eixo dos cossenos para a direita positiva, para a esquerda negativa. No primeiro quadrante e no quarto quadrante, o sinal dos cossenos é positivo. E no segundo quadrante e no terceiro quadrante, o sinal dos cossenos é negativo. Vamos agora, então, para os sinais do seno, na vertical. Como vai ficar na vertical o sinal do seno? Eu tenho no primeiro e no segundo quadrante, seno positivo. No terceiro e no quarto quadrante, seno negativo. Vamos agora ver a tangente, o eixo das tangentes. É vertical, tangente ao círculo. No eixo vertical, tangente ao círculo, eu vou ter para cima positivo e para baixo negativo. Perceba que o ponto zero se encontra com o extremo direito da circunferência, ou do círculo. Vamos agora, então, estudar o sinal da cotangente de X. A cotangente é uma reta horizontal tangente à circunferência. Da mesma forma, no extremo de cima, no ponto zero. Então, para a direita vai ficar positivo e para a esquerda vai ficar negativo. Temos que lembrar que seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X é igual a 1. E sempre relacionar esta equação com os exercícios. E não se esqueça de conferir se a sua resposta com um disco enunciado, olhando o círculo trigonométrico. Bons estudos! Na aula de hoje, estudamos as reações fundamentais. Temos que lembrar que seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X é igual a 1. Que cotangente é o inverso de tangente, que secante é o inverso de cosseno, que cosecante é o inverso de seno. Observamos o círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, o eixo cosseno está na horizontal, seno na vertical, tangente na vertical tangenciano e cotangente na horizontal tangenciano. Observamos o círculo trigonométrico. Olá, meus colegas. Agora, a dica para vocês é trabalhar muito com eles a ideia de eles escreverem essas fórmulas e não esquecerem mais, porque é muito importante para eles saberem utilizá-las. Bom trabalho e sucesso!